Mas é o réu, hip hop que não é pop, saca esse flow top Sua o desce, nível sobe, escana no walkie talk Ah, 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 pode ser partido hasta la vista No encosta em mim, cê tá falando com a tira Mas é o réu, sou morto Aumenta, começa, eu quero ver, eu quero ver Vem, vem Uou, 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 uou Aí, tu é LC, vou começar desmembrando, cê tá ferrado, LC Liricamente castrado, mas calma Que eu vou explicar nesse recado Você cita muita referência, mas não sabe o enraizado Você fala o nome, só que não sabe o que significa Ainda acha que rasteja, que o seu flow é mais rica Mas na verdade, você rasteja igual o aracnídeo Eu vi cinco batalhas tuas e pensei que era o mesmo vídeo De tanto que ele falava, o mesmo nome O tanto que ele falava, Mario Kitanda, Kitanda, Kitanda no microfone Meu mano, aí cê vai pra varanda, cê não conhece o Mario, não Cê só catou Kitanda Isso que cê fez, né meu mano É isso que cê faz, aí cê faz assim Só que cê não mostra quem é um bom rapaz Humildemente, né meu mano Sabe aqui cê tá a esmo Tá igual o Senhor dos Anéis, os três livros, o conteúdo mesmo Liricamente castrado, deixa um salve Liricamente castrado, Castro Alves Essa cê não pegou quando eu quebro Cê tá ligado que o Fist tá ali agora, mano, eu navego Pensei que era o mesmo vídeo, consciente Cê não mudou o navegador da sua mente Olha que pesado, quebra nesse cara Cê sabe que não compara a minha rima rara Cê rasteja igual um parasita Rima fraca, então para, zica Cê não entendeu, o bagulho é foda Mano, cê sabe que na rima agora eu vou improvisando Só que na parasita cê se ferra Vermes e leões não tão na mesma atmosfera Essa você perdeu, já era, eu sinto o memo Porque eu tô sempre rimando, ensinando e também aprendendo É nóis Palmas no primeiro round Fica quieto, mano, tira aí Barulho para as rimas do Almeida L7 1 a 0, L7 terminou, começa Eu quero ver, quero ver General acabou pra cima de novo, a palma essa energia Todo mundo com a mão pra cima Achou a cachorra, a palma é pra cachorra Na onde que aquilo parece um leão, seu veado É porque tem quatro patas Cita mesmo a referência no tempo É pra a galera entender o meu sentimento Tô rimando meu mano, entretando, botando meu sonho Botando rimando, deschavando, sentimento eu ponho Falo de sentimento, de quebrada Tão falando de ouro e é que eu não tô falando nada Se eu falo de referência eu tô errado Mas eu não tô entendendo esse verso que eu faço de improvisado Falo de referência eu tô errado, papo reto Se falam de vaidade, é eles que tão certo Eu faço referência, meu mano eu mais do mesmo Só que eu vou rimando, não é mais do mesmo, é mais do peso Tirado, irmão Tirar o cabô pra cima Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele É uma pesada, mas ignorante Eu sou parasita Pequenininho Veio trazer um problema gigante É isso que eu faço, meu mano Aí sabe que cê tá pegado Já viu o tamanho do barbeiro E te deixa infectado E te deixa talvez até morto Mas aí tu é aborto Humildemente né, meu mano Eu freestyle é papo reto, não torto Você falou o quê? De Castro Alves Na verdade Você não tá pra Castro Alves E nem pra Castor de Andrade Você é muito fraco, meu mano Só que sem caô com essa bochechinha Ou guiou Eu invoco Rei Castor 이를 zero Quefecero 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 Sulta nó lider livro Eu quero sentir todo mundo A vibe dessa bodega Geral que a mão pra cima Geral, geral Glірio vai 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 Evvei vem vêm Val mal checo Voda fuckas Sol Eu só pra rimar na gastação, esquece a raiva Você falou de inveja, eu sou o Yugi, tu é o Kaiba Eu só questão de Yugi ou outro, entendeu meu mano? Eu sou freestyle de verdade, tu conta caô Não falei de inveja, na moral Você não entendi, eu não falei de um pecado capital O capitão é pecado, não é tragédia É porque a minha rima é divina, matando esse comédia Aí na moral, você é ruim, não fala de pecado, não impõe um dogma Que a religião criou sobre mim É isso que eu faço, aqui na Jean Fia, cada um tem sua religião Ou eu acredito em filosofia Acredito em filosofia, eu vou assim Se o papo é igreja católica, minha teoria é de Darwin Você nunca pegou, você não tem samba Na sociedade onde o capital é inicial, não tô falando da banda Aí tranquilidade, mas aí você persiste Eu tô com raiva e tô triste, eu sou Chopin Hall E Darwin não existe pra mim Você não entendeu meu mano aqui, que eu sou a proeza E se a batalha raiva ali no olho, então eu sobrevivo na tristeza Você não é Chopin Horror, meu pensamento sequestra Você, Chapão, deve ter tomado um Chopin na festa Essa você não pegou meu mano Você não é Chopin Horror, o LLC representa Os cara faz rap e black power Aí no primeiro round eu falei no rolé Ele citou o nome, mas não sabe quem é Todas as batalhas ele faz isso, isso já diz tudo Ele cita o nome do cara, mas não sabe o pingo do conteúdo Eu sei o pingo do conteúdo Você não entende, é claro Como você fala que eu não sei o pingo Seu infeliz Eu tô estudando pra botar o pingo nos diz Essa você não pegou meu mano, você não é urvo Você tá certo, eu não sei o pingo Eu sei um dilúvio É familiar, não quero nem pedir Vamos pedir, eu só quero ouvir Você é louco? Muito obrigado, rapaziada Tá amarrado É por isso que nós estamos aqui, tá ligado? É por isso que nós estamos aqui Vamos lá, vamos lá Por ordem de rima Por ordem de rima Barulho por acima do Almeida LZ Confirmando Almeida LZ 2 a 1 LZ 2 a 1 1 2 2